A avenida Jerônimo Monteiro foi fechada e o trânsito desviado para a avenida Princesa Isabel. A ação foi realizada pela polícia militar para se antecipar aos estudantes que se aglomeravam na frente do Palácio Anchieta, sede do governo do estado. Nas entradas dos órgãos do governo foram colocados grupos de policiais armados com cacetetes e armas de balas de borracha. Os estudantes começaram a chegar por volta das seis horas da manhã. Muitos vieram com o rosto encoberto e com luvas. Eles ocuparam a escadaria do Palácio e fizeram assembleias para decidir o rumo da manifestação. Às oito e meia da manhã, o grupo deixou a frente do Palácio Anchieta e entrou nos ônibus que passavam pela avenida Getúlio Vargas. Sem pagar passagem, disseram que iria para Setúrbe e o trânsito na avenida Princesa Isabel foi liberado. O senhor acha o que desse movimento dos estudantes? Eu não concordo com a forma de protesto como eles estão fazendo. Eles poderiam muito bem bloquear os ônibus na garagem, que aí impediria já de sair desde a garagem, que aí a população não seria prejudicada. Vim a pé de Cariacica até que em Centro Vitória. Então, levar minha neta no médico. Estou indo para Maruípe. Agora vou tentar pegar um ônibus aqui. Os estudantes resolveram sentar no meio da pista, próximo à curva do Saldanha. Em uma das pistas, os veículos retornaram. Na outra, foram obrigados a ficar parados. Tem duas horas que estou parado aí. Preciso trabalhar, fazer entrega. E a situação é essa. Todo dia. Muitos passageiros resolveram seguir a pé. Até onde? Até na rodoviária. O que você acha disso aí? Eu acho uma safadeza, que a gente não tem culpa disso, né? Eu acho que eles deviam fazer sim, mas não para atrapalhar a gente, né? Os estudantes se revoltaram quando descobriram dois supostos policiais civis à Paisana filmando a manifestação e os expulsaram. Olha lá, foi ele que está com fogo no ônibus. Foi ele. Depois foram os PMs. Não sei o que tem que fazer, não estou prontinho. Não está lá, não está lá. Em seguida, se reuniram e decidiram seguir em marcha sem destino anunciado. O que é isso aí?